Hoje é o dia internacional contra a corrupção. Um dia importante para nos lembrarmos que a corrupção precisa ser combatida, na verdade, todos os dias. Porque a gente sabe muito bem, e eu falo isso reiteradamente, que quem é a favor da corrupção está agindo diariamente, conseguindo e organizando esquemas de corrupção, enfraquecendo a legislação que combate a corrupção, enfraquecendo as forças que combatem a corrupção. Por isso, aqueles que querem combater a corrupção não podem parar. No dia de hoje, a gente não tem muito a comemorar. Recentemente, vimos grandes retrocessos. O mais recente do meu Rio de Janeiro, a anulação da condenação do ex-governador Sérgio Cabral. Felizmente, ele tem uma fila de condenações, senão ele estaria solto. É vergonhoso. O mesmo aconteceu com o ex-presidiário e o presidente Lula, também condenado, e também, depois de anos, os casos foram cancelados por questão de onde ou de quem o poderia julgar. A gente votou aqui, o parlamento também tem responsabilidade, o enfraquecimento da lei da improbidade administrativa. Aprovamos recentemente aquilo que toda a população estava chamando de orçamento secreto e agora legitimamos, com um pouquinho mais de transparência, mas muito longe daquilo que a sociedade precisa. E a gente vive num país em que um dos principais estados da nação, o meu Rio de Janeiro, teve os últimos cinco governadores e agora o sexto, cinco presos e o sexto que sofreu impeachment por esquemas de corrupção. Não é normal, não é aceitável, não é um caso pontual, não é um desvio de caráter. O problema é institucional, o problema é da política, o problema é da população, o problema é de todos nós. E hoje é o dia para a gente lembrar disso, é o dia para a gente celebrar os avanços que tivemos, mas lembrar também dos retrocessos que vêm acontecendo. Eu entrei para a política, entre outras coisas, porque eu via naquele momento que o Brasil estava avançando no combate à corrupção. E hoje, três anos depois de mandato, eu tenho vergonha de ver que o Brasil está retrocedendo no legislativo, no judiciário através da STF e no executivo enfraquecendo forças-tarefas e tudo mais. Queria desistir aqui essa tristeza pelo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo todo o nosso apoio e nossa convicção que é possível sim mudar isso. Mas para isso, as pessoas que querem combater a corrupção, sejam políticos, a mídia, a população, têm que estar muito atentos e têm que trabalhar dia e noite, porque quem quer usufruir do bem público, usufruir do dinheiro que o pagador de impostos paga todo dia para se beneficiar, seja para colocar no bolso ou para financiar uma eleição, essas pessoas não vão parar, principalmente se a gente se mostrar frágil. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.